Vou pedir aí, Beto, para você dar uma olhadinha em Cash3, se tiver algum outro papel nesse setor aí de tecnologia, que você esteja otimista também, de repente, você acha que pode ser favorecido nesse período, já pode trazer. Vamos lá. Vendo o gráfico aqui, já dá para ver que a cara também não é das melhores da Cash3. Tem gente perguntando, Beto, para você já encaixar aí, a gente sabe que o Cash3 está com um braço muito forte aí para o setor bancário também agora, para operações nesse braço. E aí tem gente perguntando se Cielo também se recupera agora. Então, acho que aí tem dois braços fortes relacionados a isso. Se você puder, depois, em seguida, também dê uma olhada. Vamos lá, claro. Vou falar de Cash, depois eu já emendo com o Cielo. Fechou. Esse alvo, esses alvos estavam traçados aqui, acho que já desde a semana passada. Eu não tracei esse alvo aqui agora, não. A gente vê que ele está tentando fazer mais um zigue-zague descendente. Depois de ele ter feito um pequeno pivôzinho de alta, mas ainda afastado das médias. Dá para falar que tem um pivôzinho aqui? Como era um pivô muito curto, segurou na média de 21 períodos, provavelmente alcançou, aliás, com certeza a Aníbal aqui alcançou alguns alvos. E aí ele, em linha reta, caiu, perdeu o fundo anterior, né? Voltou para fazer um topo mais baixo que o topo anterior. E agora vai ensaiando uma tentativa de perder aqui essa região dos 13 e 36, para dar continuidade ao movimento de queda. Aí respondendo da maneira que, não sei quem foi que perguntou, se com a Black Friday o papel vai subir, se eu soubesse estava rico, brincadeira à parte, o que acontece? Graficamente, ele não está me dando sinais aqui de que queira subir, não. Ele está mostrando uma certa fraqueza, na verdade, cada vez mais dificuldade, digamos assim, em voltar para cima das médias. Ontem chegou a ter, deixou essa sombra, que o Superior fez um inside candle, chegou a trabalhar em alta ao longo do dia, mas devolveu, fechou em queda. E a gente vê que está com pouca volatilidade, está mostrando bastante indecisão nesse começo de dia no papel. Então, para quem está de olho no papel, está profissionado, muito cuidado com essa faixa aqui, tá, dos 13 e 36, que se perdida, eu acredito em um teste lá dos 2 e 96, que seria o primeiro alvo de queda para a cash 3, tá. Então, infelizmente, independente aí de Black Friday, né, de um período que às vezes tende a ser mais vantajoso para o setor de varejo, ainda mais agora esse novo setor que vai ganhando força, né, no mercado aqui no Brasil, que é do cashback, esse tipo de coisa. O aumento econômico não é propício, né, eu venho falando bastante isso em relação ao setor de varejo. A gente está com taxa de juros subindo, né, vai muito provavelmente essa próxima reunião, quase que certeza, e vamos ter o mesmo aumento nos juros. Então, eu acredito que esse Black Friday possa até ser um pouco, né, melhor, digamos assim, para o setor de varejo, mas não vai ser aquela, digamos, aquela bonança que a gente teve nos últimos anos no varejo, não. Eu acho que tende a sofrer um pouco mais, e os gráficos vêm mostrando isso, tá. Com exceção, com exceção, depois, né, depois que passar para o Ciel, a gente passa rapidamente para o setor de shopping, por exemplo. Eu vi que vocês estavam comentando um pouquinho antes de entrar no ar. BR, BR Mostra com uma cara interessante, por exemplo, querendo montar uma tendência de alta mais consolidada, mas a gente vê que o setor, pelo menos assim, não está, né, bombando como as pessoas gostariam, né, no momento. Poderia estar mais interessante, muito pelo contrário. Aqui, pelo menos, me dá sinais aqui em cash 3, de continuidade desse movimento de queda, perdendo esse fundo. Se conseguir mostrar força, né, para, quem sabe, subir, ganhar a região das médias, ganhar a região de topo anterior, sem perder esse fundo, aí ele pode, quem sabe, ou ficar com uma faixa mais lateral, trabalhando entre os 4,19 e os 3,36, ou, quem sabe, a gente romper os 4,20, e aí, sim, me dá sinais de que queira entrar numa tendência de alta, pelo menos no curtíssimo prazo, sair, né, desse momento mais negativo. Que aí seria até interessante, se ele consegue romper esse topo aqui, né, nos 4,20, mais ou menos, sem perder esse fundo anterior, apesar de estar muito próximo, né, os 3,36 com o fundo que vai fazendo essa semana, dá até para falar que ele está tentando fazer um pivôzinho de alta, e aí pode, quem sabe, tentar reverter a tendência fazendo esse pivô, já acima da média de 21 períodos, tá. Enquanto isso não acontecer da maneira que ele está aqui nesse momento, muito cuidado, muito cuidado para quem está pensando em comprar, para quem já está posicionado, tem que respirar fundo, e acarar o cinto, digamos assim, porque ele está dando sinais de que quer continuar caindo, principalmente se perder essa região de fundo, tá. Tchau, 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 tchau,